Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast, e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Pô, minha mãe já fez vários bagulhos, já tinha uns vídeos viralizados dela também, o bagulho era brabo. Lancei até um vídeo uma vez no meu YouTube que era aloprando minha mãe, eu e o Johnny, e mano, zoando ela, o bagulho também bombou. Você é louco, minha mãe é zica. O Johnny que tu fala é o... É o Johnny. É o Johnny mesmo, meu. Pode crer. Vocês são brother? Porra, pra caralho, irmão, o Johnny é meu irmão, cê é louco. Cara, isso aí eu não sabia, tipo, não sabia disso. Sempre que ele cola aqui pra São Paulo, ele fica em casa, tá ligado? Nós é irmão, mano, de coração mesmo. Pode crer. Tanto que as primeiras vezes que ele veio pra São Paulo, ele já colava pra casa, não tinha onde ficar, nós já brigava rapaziada, e a partir daí nós criou um laço muito forte, tá ligado? É como se ele fosse da minha família mesmo, mano. Meu pai também tem mó ligação braba com ele, o bagulho é doido. Mas eu acho que o Johnny também é doido na cabeça, que é a batalha dele contra o jurado lá. Nossa. Mano, o moleque é... Mano, isso é esse showman, né, velho? Ele é showman. Eu já curti ele, ele veio pra cá, nós curti carnaval, eu e ele, o Johnny, em 2015 aqui em São Paulo. Esse moleque é porra louca, né, mano? Ele é doidão, mas gente boa. Mas ele é da hora, pô, ele é pureza, o moleque é chave. Ele foi um cara que também, tipo, sabia fazer o show, igual eu falo assim, caralho, a galera tá esperando que eu vá lá e amasse o Orochi. Eu vou lá amasse o Orochi. Ele é aquele personagem que a galera gosta de ver, mano. Eu acho que esse bagulho do Orochi, entendeu, eu acho que deu uma atrapalhada nele um pouco, porque ele ficou só isso. Eu, porra, como não? A galera ficou esperando dele só isso, não, você é o cara que... Você tem que ser maior que o Orochi. Melhor que o Orochi que o Orochi tá conseguindo. Aí o Orochi se desligou, o Orochi se desligou disso tudo, focou na música. Em outra fita. E a galera esperando isso dele, pá, né, eu acho que... Aqui também o Orochi se desligou já sendo campeão nacional, né, mano? O Orochi, hoje em dia, pra mim, ele é o maior do rap, assim, que veio de batalha, o que ele tá fazendo, tipo... Até porque o Orochi, ele... Mano, ele tá agora em todas as áreas. Além de músico, o cara é empresário. Porra, tem o selo dele com vários artistas fodidos, tá ligado? Então, ele saiu da bolha, assim, de vários aspectos, não... Nem falando de batalha, nem falando de música, falando de negócio mesmo, o business, o moleque, tá ligado? Tá em outro nível, não tem como. É isso que eu falo, pra mim, ele é a maior representatividade que saiu da batalha. Com certeza, mano. E dele é aquela época, ele só vem acertando, né, mano? Porque, tipo, ele tinha aquele grupo, né, o que? Modéstia? Era, modéstia à parte. Modéstia à parte, né? E o Orochi, ele tem muito carisma, porque desde as batalhas, o moleque, tudo que ele lançava, estourava. Rapaziada, gosta muito da pessoa que ele é, mano. Não tem como. O moleque nasceu pra fazer o bagulho. Eu lembro que, mano, estourou o vídeo dele no Facebook, ele rimando, zoando com a mãe dele na cozinha lá, pá. Sim, sim. Foi o primeiro vídeo dele que estourou, acho. E foi o que levou a uma galera pra batalha. Pô, o que é isso? Vou ir pesquisar sobre o que é. É, o Orochi, sem dúvida, também foi um dos primeiros caras que trouxe também esse público mais jovem pra batalha. Que fez o bagulho, tipo, chegar em outro núcleo, assim. Porque é o que eu falei, quando eu comecei a rimar, o bichão já era estourado, já acompanhava pra caralho, já era fã. Foda, mano. Era ele, Pelé. Nessa geração do Tank, o bagulho foi muito foda, mano. Quando eu cheguei, assim, já tinha um monte de vídeo, eu lembro. Aí eu lembro que eu assisti um, outro, outro. Aí foi, tipo, você falou, caralho, tem um universo que era a Batalha do Tank. É, tinha a Vila do Chaves ali, vamos supor, do Tank, né? É, exatamente. Tinha cada pesagem. Exatamente. Exato. Se você quisesse ver um dia o Pelé batendo no Orochi, você ia lá e achava o vídeo. Que tinha o Pelé, tipo, batendo no Orochi, tá ligado? Se quisesse ver o Orochi batendo no Pelé, tinha lá o vídeo. Tinha, exato. Tinha de todas as situações possíveis e toda semana tava reciclando o bagulho, tá ligado? Essa é a parte boa das batalhas, mano. É por isso que o bagulho, que a galera fica tão fiel, assim, a parada. Porque cada um se identifica ali com uma pessoa que tá no bagulho e vai acompanhando, mano. Tu tava naquela que ele veio participar aí na BDA? Ah, que foi trio, né? Não, não consegui colar esse dia. Foi isso que ele deu prêmio pra plateia, o Orochi? Não sei. Eu não consegui, não, não colei esse dia. Não colei. Pô, esse dia tava tendo uma galera, né? Nossa, parça. A primeira batalha de trio eu colei. Eu já rimei contra o Orochi, caralho. Já? Já, mano. Na batalha de trio. Era eu, Choice e Nego Drama versus Orochi, P.K. e Budipok, mano. Foi foda. E ganhou? É, eu ganhei do Orochi esse dia. Choice era um que a galera achou que ele ia ser a maior representatividade da batalha, né? Por um tempo ele foi, inclusive, mas ele caiu muito rápido, né? É, a galera achou que ele ia, putz, é o super hip hop, o cara da pineapple, pá. Tava incrível, ele tava num auge sinistro e o bagulho caiu muito rápido, mano. Foi. O que será que aconteceu? Não entendi, mano. Eu também não entendi o que aconteceu, mano. De verdade, até hoje eu não entendi. Não sei se o caso de relacionamento, as paradas. É, teve as tretas dele, camina dele, na época que deu uma... Mas você vê, né? Tem gente que, tipo, acontece umas situações dessas, tipo, muda toda a carreira, né? Muda todo, mano. E tem gente que consegue passar por cima e vai. É, tem gente que ainda usa isso a favor, fica mais famoso ainda, usa a intriga pra subir cada vez mais. Mas tem uma rapaziada que na primeira intriga já tô, já abala, mano. Eu vi lá uma mina postando, Orochi mal ficou solteiro, já que ia mostrar as 500 mulheres que tá com ele. Ele falou, não mostrei nem a metade. Não, ela falou assim, eu fui no show do Orochi e lá tinha umas 80 mulheres com ele, só porque o homem, quando fica solteiro, ele falou, não mostrei nem a metade. É, eu vi. Um pouco, mala, hein? Meteu uma mala, esquece, cara. Tem que ser de vez em quando, tem que ser assim, mano. Não, mas você é louco, essa foi a melhor resposta que ele quer ter dado. O cara tá solteiro, deixa o cara bagaçar, porra. Entendeu? Tá solteiro, deve nada pra ninguém, mano. Você é louco. E as minas, tá lá porque quer, não quer? Bagaça, irmão. Mas é que querendo ou não, mano, quando o cara é do rap, o cara, a galera exige uma responsabilidade que não é nem, né, compatível. Como assim, irmão? Olha os clipe de americano dos caras. Entendeu? Os caras com várias putas. Então, mas eles, mano, não é incompatível, tá ligado? Tipo, os caras que é, tipo, que o rapper aqui seja, sei lá, mano. Perfeito, mano. Porque se o cara do rap erra, mano do céu, velho. Mas cai por mim que até isso é bom, mano, pra impulsionar ele, tá ligado? Até a galera falando bosta é bom, mano. Tá ligado? Até a galera falando bosta é bom, mano. Eu acho que depende muito do caso, mano. Ainda mais nesse caso, porque, mano... Tem gente que já chega, tipo assim, muito manchado, muito destruído a imagem. E o cara ainda nem fez nada, tá ligado? Tipo, não, isso aqui não, isso aí, esquece. Eu não tô falando disso aqui, eu tô falando, tipo, assim... Porque, tipo, quando o cara, tipo, agride uma mina, aí sim, é cancelado, tá ligado? Aí não tem como. Agora, tipo, coisa assim, mano, só alavanca, cara. O que ele tava fazendo de errado, mano? Só tava com várias minas, foda-se. Não, mas eu vejo também, tipo assim, a cena perseguir uns moleques, tá ligado? Tipo quem? Putz, mano, qualquer moleque... Quer ver, tipo assim, que nem eu acho que o Kant é um moleque que, pelo que ele faz, cumpre ali, tá ligado? Como assim? Tipo, pelo que ele faz, pelo que ele se propõe a fazer, ele cumpre o que ele faz, o que ele quer fazer ali. E quando ele surgiu também, eu vi muita gente falando, tá ligado? E, tipo, não tinha muito o que falar. O moleque sempre foi, eu sempre conheci ele, sempre foi pureza, sempre colou nas batalhas. Tipo assim, ah, essa batalha tem pouca gente, vou lá então, pra ajudar a batalha mesmo. Sempre foi desse movimento, tá ligado? Mas tu acha que ele é o quê? Perseguido pela cena? Não, tipo, quando aparece, tá ligado? Mas ele foi um cara que soube aguentar as porradas, tá ligado? Porque eu digo assim, imagina se ele vira assim numa dessas estruturas e fala assim, vamos se fuder, caralho, não sei o quê, pá, 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 tá ligado? Porque sempre estão colocando os caras contra a parede, tá ligado? Obrigado por assistir o canal e cortes podcast. Clique no gostei e inscreva-se. Clique no gostei e inscreva-se.